Que tal prolongar a sensação de relaxamento após o banho com o jogo banhão Eros Casa e Conforto? São cinco toalhas veludadas que tem um toque macio e uma qualidade de absorção fantástica. Elas foram produzidas em jacar com fio tinto. Esses fios juntos dão mais realce às cores e a toalha fica com um brilho, que é um luxo só. Olha esse detalhe das franjas no acabamento das peças. Elas nunca saem de moda e ainda imprimem estilo. O jogo Eros vem com cinco peças. Duas toalhas banhão com o tamanho que envolve todo o seu corpo na hora da secagem, mais duas de rosto e uma toalha de piso. São duas opções de cores para você escolher. Vinho com cinza e marinho com bege. E com os dois na sua casa vai ser a combinação do amor perfeito. As estampas são delicadas e atuais, tendência para qualquer estação. O jogo Banhão Eros Casa e Conforto by Budemeyer vai proporcionar o conforto e a qualidade que você merece todos os dias na sua casa. Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti